E agora, você vai ouvir a reapresentação do programa. Os Abraham Respondem. Agora sim. Agora a gente está no ar. A operadora aqui ainda é novata no software. Então, eu me embaralho um pouquinho aqui. Bom, bom dia novamente. Bom dia você aí do Brasil, que você não escutou ouvinte. Bom dia você aí de Portugal. Boa tarde você aí de Portugal, que são 1h30 da tarde. Aqui na Itália são 2h30 da tarde. Eu agradeço a audiência. Estou muito contente. Gente, esse é o quarto programa. E eu desejo luz nesse dia para você que está ouvindo. Você que depois vai ouvir na reapresentação. Vai se sentir também com a mesma energia. Vai receber a mesma luz. Bom, a gente vai começar sem muitas delongas. E vamos iniciar pela primeira pergunta. que é a pessoa de Santa Catarina, lá de Florianópolis. É o Paulo Roberto. Ele pergunta, Este caminho que estou seguindo é o caminho adequado onde poderei fazer, onde poderei trazer mais luz para o mundo? Bom dia, Iber. Bom dia a todos. Estamos muito contentes em estar aqui mais uma vez, através deste canal, para levar o conhecimento tão necessário para todos vocês. Quanto à pergunta, É muito interessante. Pois vocês têm uma preocupação muito grande se vocês são úteis ou não. Imaginem-se como uma árvore. As folhas, todas elas juntas, fazem uma sombra muito boa, muito prazerosa e muito útil. Mas será que seriam necessárias todas aquelas folhas para fazer aquela sombra? E a resposta é sim. Precisa de todas aquelas folhas para se fazer a sombra. Essa utilidade que vocês têm como necessidade, ela não é real. porque o verdadeiro serviço que vocês estão fazendo para vocês e para todos no planeta é brilhar a luz que está dentro de cada um. Não é fazer tarefas para os outros, não é convencer ninguém de que esta verdade é melhor do que aquela outra. é simplesmente brilhar. E se esse caminho que você está trilhando faz com que a tua luz brilhe e isso quer dizer você se sentir bem, você se sentir completo, você se sentir dono da sua própria vida, mas de uma maneira ampla, leve. Então, esse é o teu caminho. Mas se você sente cobrança, se sente pouco, porque você deveria fazer mais, então esse não é o teu caminho. O caminho que todos têm que seguir é o caminho da plenitude. É o caminho que, quando você caminha, você é seguro de cada passo e não fica nenhum pedacinho ali que eu poderia ser mais, eu poderia fazer mais. A plenitude é o único objetivo. E ela só acontece quando a luz de vocês brilham. E basta vocês se permitirem sentir as emoções, escutar as emoções. Elas são o vosso navegador. Se as emoções estão trazendo a vocês sentimentos de autoestima, de alegria, é porque você está no caminho certo. Caso contrário, você não está na frequência adequada. E a coisa melhor a fazer é mudar de caminho. e, como sempre, a escolha está em suas mãos. Não está nas mãos de ninguém. Somente nas suas. Próxima pergunta. A próxima pergunta é de Elisabeth, de Campinas, São Paulo. Como saber se faço parte desse grupo? Bem, Elisabeth não entende desse grupo, mas eu tenho certeza que eles, o Zé Ibram, entenderam. eles vão responder. Com certeza, você faz parte do grupo, como faz parte do todo. Cada coisa, cada pessoa, cada situação que cruza o teu caminho faz parte de você. E você faz parte disso. Mas nem tudo aquilo que você cruza pelo seu caminho está na tua frequência. Mais uma vez, as respostas são sempre as emoções. Dentro de cada um de vocês há um navegador, um GPS. E ele é o único modo de vocês conseguirem caminhar pela estrada mais adequada à frequência de vocês. E não adianta querer se enganar. Se a tua frequência está dizendo que tem alguma coisa estranha, às vezes, você não tem um porquê de não estar se sentindo bem em um lugar. Mas você sente e isso é frequência. Isso é uma resposta frequencial àquela situação. quando vocês tentam encontrar os porquês que vocês se sentem de um jeito ou de outro diante de uma situação, vocês se perdem. porque quando vocês sentem algo, a resposta não deve ser para a situação, mas sim para aquele sentimento. vocês devem agir, não devem esperar as coisas mudarem. Se a tua frequência está dizendo é melhor pegar um outro caminho porque aqui eu não me sinto bem, mude. E você não vai estar fazendo nada de errado porque vocês foram ensinados que vocês devem passar por uma determinada situação até a situação terminar. E isso não é verdadeiro porque vocês devem passar aquela situação até vocês compreenderem que aquela situação não está na frequência de vocês. E aí vocês saem daquele caminho e um outro se abrirá na frente de vocês. É assim que o universo age. Mas como sempre isso é uma escolha. Tem pessoas que permanecem fora da sua frequência em situações por anos e tem pessoas que quando veem um pequeno desconforto entendem que aquilo deve ser alterado que o caminho deve ser revisto. procuram procuram nas suas emoções a resposta que você deseja é o teu poder. Você tem o poder de saber se o teu caminho é aquele ou é outro? Nós sabemos que você pode fazer essa avaliação. Você é capaz de fazer essa avaliação. agora a pergunta de Pedro Miguel de Lisboa Portugal todas as pessoas têm a missão de evoluir? Evolução é uma palavra bastante usada com espiritualidade porque ela é forma mais fácil de vocês compreenderem um progresso mas ela não representa exatamente o processo em que vocês estão passando porque é como se fosse um caminho ao contrário e a evolução que vocês imaginam ela é sempre pra frente mas essa evolução que vocês estão fazendo é pra trás porque vocês são luz em forma humana vocês não são um corpo em que habita um espírito isso é uma outra coisa que vos ensinaram mas que não é verdadeira vocês são luz por a luz então vocês não tem que evoluir a luz não existe forma a luz simplesmente é então quando se imagina que uma pessoa está evoluindo na verdade ela está voltando a ser a sua origem primária que é luz e todos aqueles que estão aqui em Gaia estão retornando como vocês dizem estão retornando pra casa todos independente das ações que eles escolhem fazer todos estão voltando pra casa cada um caminhando de acordo com seus próprios passos fazendo o caminho que mais lhes agrada mas estão voltando pra casa e isso é muito bonito porque Deus o Criador ele não impõe nada a ninguém vocês estão livres pra escolher o caminho que vocês quiserem pra fazer aquilo que vocês quiserem mas dentro de cada um existe esse chamado o chamado de voltar a ser inteiro de se sentir amor é por isso que vocês buscam tanto amor fora porque vocês têm uma necessidade de ser amor tão grande que vocês não sabem lidar com isso e vocês ficam buscando amor fora de vocês com coisas com pessoas com situações mas na verdade a única coisa que vocês querem é se sentir amor porque a luz é amor e todos estão nesse caminho e todos vão chegar a esse destino que é amor e nesse caminho que vocês estão se lindo vocês são muito amados vocês são honrados e nós todos nós que estamos aqui deste outro lado do véu emanamos luz para vocês para que vocês consigam sair de onde vocês estão para chegar aonde nós estamos nós não somos mais que vocês apenas nós estamos do outro lado do véu aonde vocês vão chegar é só uma questão de concluir a jornada que vocês planejaram é só isso a próxima pergunta é de Nelson de Itapetininga São Paulo interior de São Paulo o que é de errado comigo ou o que me persegue não existe o errado porque também não existe o certo o que existe são escolhas quando você sente que está tudo errado na tua vida é porque na verdade você fez escolhas que te levaram a baixas frequências não existe nada de permanente tudo pode ser alterado e se altera tudo o tempo todo se as suas últimas escolhas te levaram aonde você está os resultados que você está tendo na verdade estão te avisando que você precisa refazer determinados esquemas mentais determinadas crenças limitantes trocar o modo com que você acha que a vida pode ser a vida linda vocês estão tendo uma experiência magnífica onde vocês podem sentir sensações únicas e como sempre se você está fazendo as escolhas que estão te levando para baixas frequências é porque você não está usando o teu navegador quando você está para começar uma situação e essa situação está te dando desconforto te causando medo ou te causando angústia não continue pare busque uma outra solução não continue em um caminho que não está te dando prazer quando você estiver trilhando um caminho com escolhas que te deem resultados de alta frequência você vai se sentir bem você vai se sentir inteiro você é o responsável da tua vida ninguém é incumbido de resolver as coisas para você só você pode você tem o poder de resolver qualquer situação qualquer uma basta que você deseje de verdade e não entregue mais o teu poder nas mãos de outras pessoas imaginando que outros seres podem salvar a tua vida isso não existe porque você não precisa ser salvo você só precisa se amar e deixar que esse amor que existe dentro de você guie a tua vida e preste atenção nas tuas emoções isso é primordial nós já dissemos isso tantas vezes e vamos continuar dizendo são as emoções que guiam vocês não existe outra forma só elas podem fazer isso e elas são as suas melhores companheiras porque elas fazem isso vocês querendo ou não se vocês estão entrando numa situação e aquela situação te causa medo não interessa para ela se o medo é bom ou ruim de ser sentido ela vai te mostrar para te alertar nós sabemos que muitas vezes as pessoas falam o medo é ruim o medo não é ruim ele é um grande aliado porque se você sentir medo é porque aquela estrada não é para você então ele não é ruim é como uma placa de sinalização quando você está na estrada e você está caminhando por quilômetros sem a certeza que aquele caminho é certo de repente vem uma placa e te diz o nome de uma outra cidade te mostrando que você não estava no caminho certo aquela placa é ruim não aquela placa está te indicando você pegou o caminho errado assim é o medo então parem de ficar colocando o medo como um bicho papão da história ele é só uma emoção é só uma placa de sinalização então querido tome a tua vida nas tuas mãos e siga o caminho que te der prazer que te der felicidade comece nas pequenas coisas aquelas pequenas escolhas que você faz no seu dia a dia ao invés de ir por uma rua vai pela outra ao invés de comer a mesma coisa com algo diferente ao invés de tomar um banho de cinco minutos tome um banho de dez minutos não importa são as pequenas coisas e essas pequenas coisas vão atrair as grandes coisas porque você vai estar passando para o universo a mensagem de satisfação e o universo te responderá com caminhos satisfatórios para você mas você precisa começar você precisa sair de onde você está você não pode mais continuar onde está porque o sofrimento está te mostrando isso que chegou a hora de mudar vamos a próxima pergunta de Fabio Elias do Rio de Janeiro quem sou eu de onde eu vim e como posso tomar posse de criar a realidade para onde posso ir quando eu desencarnar existe no tempo linear de vocês três períodos o passado o presente e o futuro mas qual desses três existe na realidade agora na tua frente qual desses três existe o presente pensar no que você era e para onde você vai não altera o que você é agora e o único lugar onde você pode ser feliz ou triste é agora nós sabemos que muitos dos recém despertos buscam essas respostas mas essas respostas nem sempre são úteis nem sempre vão resolver e na verdade não resolvem as questões da vida de vocês no dia a dia pensar no que você foi não vai alterar aquilo que você é e pensar para onde você vai é uma resposta que não existe ainda porque o caminho se faz a cada passo que você dá a cada passo que você dá o seu futuro é alterado então como dizer para onde você vai e mesmo que essa resposta fosse possível isso resolve as suas questões do dia a dia quando vocês embarcaram nessa maravilhosa aventura de encarnar em Gaia a única coisa que vocês queriam era ser felizes era viver intensamente essa aventura porque vocês sabiam que vocês eram capazes de espalhar a luz de vocês aqui nesse lugar pra vocês era como um passeio no parque aonde você sabe que você vai ali e que você vai fazer tantas atividades mas que vocês vão estar felizes e foi desse modo que vocês vieram e as respostas hoje que você precisa não estão no passado e nem no futuro elas estão dentro de você e em cada situação que você tem na sua frente a sua felicidade depende de pequenas coisas que você faz no seu dia a dia se você quer um futuro de boas frequências procure ter boas frequências hoje procure as coisas que te fazem feliz nós essa semana demos a Luciana um texto onde nós estávamos conversando com ela e dissemos a ela coloque uma máxima na tua vida eu sou feliz e faça o que as pessoas felizes fazem e é isso que eu digo pra você querido coloque essa máxima na tua vida e busque a sua felicidade coloque de lado as coisas que não te trazem o objetivo que você quer e busque incessantemente a felicidade o universo vai te responder se você está buscando respostas para perguntas que não existem as respostas não virão como por exemplo para onde eu vou é uma resposta de uma pergunta que não existe porque não existe um fim existe apenas uma transformação então você não vai para lugar nenhum você vai continuar sendo aquilo que você é e você é luz busca busque as respostas do seu dia a dia é no seu dia a dia que a tua jornada acontece é no seu dia a dia que você cria os seus futuros nesse exato momento você está criando o seu próximo futuro então se tranquilize relaxe e aproveite essa jornada aproveite a paisagem Gaia é um planeta maravilhoso ele é lindo exuberante aproveite que você está aqui aproveite a cada segundo que você está na companhia de uma pessoa agradável aproveite a cada segundo que você está comendo algo que você gosta aproveite a cada segundo que você está escutando uma música que você gosta aproveite a vida acontece a cada instante não são grandes eventos são minúsculos eventos que fazem da vida maravilhosa tenha a coragem de aproveitar de aproveitar cada segundo e não fique esperando a espera não chega não existe objetivo na espera só existe o aqui e o agora fica fique em paz meu querido nós mandamos paz para você nesse instante bem chegamos a última pergunta geralmente a gente faz três a quatro perguntas mas na verdade nenhum programa foi assim eles responderam sempre mais ebrian vocês gostariam fazer um último recado ou posso encerrar nós queremos dizer a vocês mais uma vez vocês tem o poder de mudar as vossas vidas esse poder existe e ele é tão forte tão poderoso vocês tem o poder de mudar qualquer coisa tanto dentro quanto fora porque as coisas que estão fora na verdade estão apenas ressoando com as coisas que estão dentro e vocês tem esse poder mas primeiro vocês precisam mudar o que está dentro as dúvidas as críticas não são compatíveis as situações de alta frequência elas são compatíveis com a baixa frequência logo o reflexo externo delas será de baixa frequência quando nós dizemos busque a felicidade tem muitos que não acreditam porque veem a vida de uma maneira onde tudo é muito difícil onde tudo é muito sofrido e eles estão certos eles são verdadeiros quando dizem isso mas é que apenas eles não escutam as emoções que estão ditando para eles pegue outra estrada crie outra coisa eles não escutam e acham que tem que continuar as estradas que foram ensinadas a eles foram ensinados que eles deveriam fazer as coisas daquela maneira como por exemplo as pessoas que dizem eu tenho que trabalhar duro porque senão eu não vou conseguir nada e isso é uma verdade para ela mas não é uma situação que está em equilíbrio com o todo porque no todo tudo acontece de maneira suave de maneira prazerosa imagina quando o todo decide criar um planeta ele imagina que eu tenho que fazer tudo isso e isso é tudo tão difícil imagine Deus fazendo isso e não é assim que acontece ele simplesmente diz eu quero criar um planeta eu quero criar algo que dê luz e amor ainda mais para todos e então o planeta é criado e é assim que vocês devem levar a vida de vocês pararem com esses ensinamentos que não são úteis de que para emagrecer tem que fazer sacrifício de que para ganhar dinheiro tem que trabalhar duro para aprender tem que estudar tanto não são verdades são crenças limitantes que foram impostas e aceitas por vocês mesmos a verdade é que vocês podem ter o trabalho que vocês gostam de fazer e que vocês vão fazê-lo tão bem que ele será um sucesso a verdade é que todo o conhecimento que você precisa já está dentro de você e a verdade é que se você amar o seu corpo assim como ele é e parar de ter pensamentos de baixas frequências ele vai te responder com beleza com exuberância e com saúde a escolha é sempre de vocês nós os deixamos agora sob a luz do Criador bom chegamos ao final do programa antes de finalizar então eu peço a vocês quem sente no coração deixar um depoimento está aí na própria página da rádio tem aí a caixinha de depoimentos clique aí entre dê o seu depoimento o seu agradecimento fale o que você sentiu o que você pensou e você aquele que a tua pergunta não foi respondida pode fazer de novo não tem problema como também você que só entrou na rádio para poder ouvir o programa vai entra lá no formulário faça a sua pergunta que pela lei da atração a força da atração não vou falar força mas a lei da atração a tua pergunta pode ser escolhida ok eu agradeço de coração deixo muito amor no coração de todos vocês namastê eu agradeço